E lugar distante, numa rua tão deserta, tinha um cemitério antigo e uma cata, tumba aberta Lugar distante, numa rua tão deserta, tinha um cemitério antigo e uma cata, tumba aberta Dentro da cova, tinha pano de caixão, tinha osso de defunto, gravejado o coração Raspa de vela, sete no velo de linha, tinha cadeado, velho tinha sangue de galinha E dentro da cova, tinha um vulto ajoelhado, era Maria Padilha trabalhando por diabo E vencer a madeira, e vencer a madeira, e vencer a madeira Maria Padilha E vencer a madeira